A seleção brasileira conseguiu uma vitória dramática com gols nos acréscimos e não jogou bem. Enfrentou as mesmas dificuldades que alguns importantes rivais têm apresentado nessa Copa do Mundo diante de defesas fechadas. Foi o que aconteceu com a Alemanha diante do México, foi o que aconteceu com a Espanha enfrentando o Irã, foi o que aconteceu com a Argentina diante da Islândia. Seleções que venceram, perderam, empataram, tropeçaram de alguma forma, mas apresentaram pouco repertório ofensivo e pouca criatividade, poucas alternativas para furar as linhas defensivas bem montadas pelas equipes adversárias, em geral times naturalmente tecnicamente mais fracos e que usam dessa estratégia de jogo para conseguir suportar a pressão de times tecnicamente superiores. O Brasil hoje não foi muito diferente, no início do segundo tempo ele criou algumas chances a mais e depois partiu praticamente pro tudo ou nada. O jogo do Tite não é um jogo inovador, não é um técnico de extrema criatividade, de soluções novas dentro do cenário do futebol. Pelo contrário, ele organiza bem as equipes e determina muito bem as funções a serem cumpridas, as missões a serem seguidas pelos seus jogadores. Mas na Copa do Mundo, tanto contra a Suíça, quanto contra a equipe da Costa Rica, o Brasil mostrou um repertório pequeno, tanto que a partir do momento que passou a trabalhar com Felipe Coutinho, com Douglas Costa, com Neymar e com Firmino e Gabriel Jesus no ataque, o Brasil tinha ali dois centroavantes e mais três jogadores adressivos com esse movimento que cai pelos lados e tudo mais. Acabou acontecendo o primeiro gol justamente no cruzamento do Marcelo, com a participação dos dois homens de área e trabalhando como homens de área, Firmino que ganha de cabeça de dois costarriquenhos, o Calvo e o Oviedo e o Jesus não conseguindo dominar, meio que involuntariamente ajeitando, amortecendo a bola para a boa chegada do Felipe Coutinho, jogador que vai se destacando nesse time do Brasil e muito atento no entendimento da jogada, ou seja, se apresentou dentro da área, apesar da presença de dois companheiros, dois centroavantes, se apresenta e entra como um ponta de lança para fazer o gol que abriu pela cara. Segundo gol no cruzamento do Douglas Costa para o Neymar foi consequência do primeiro, a Costa Rica ali já estava praticamente nocauteada e aí apresentou espaços maiores que foram bem aproveitados pelos brasileiros. O time não fez um grande jogo, pelo contrário, venceu, venceu na marra usando recursos que não tem nada de inovadores, pelo contrário, coisa mais antiga no futebol, uma das coisas mais antigas no futebol, empilhar atacantes, colocar mais de um centroavante na área adversária e brigar pela bola, pela primeira bola, pela segunda bola, pela sobra, pelo rebote para tentar chegar ao gol. Foi assim que o Brasil conseguiu a vitória. Vale, claro que vale, o importante ele era vencer, sem dúvida alguma, pavimenta a classificação, fica mais próximo de conseguir a vaga na próxima fase da Copa do Mundo, mas convenhamos, é pouco ainda. Ah, mas outras seleções também não têm apresentado grandes virtudes, também têm apresentado problemas, fato também, mas o Brasil não conseguiu se destacar em relação a esses rivais. Ele está, na melhor das hipóteses, ali, mais ou menos na mesma situação de alguns possíveis ou prováveis adversários mais adiante, ou seja, apresentando alguns problemas e necessitando de evolução durante a Copa. Há tempo para isso, mas Tite certamente vai ter que olhar mais para o elenco, buscar soluções como encontrou durante o jogo e refletir muito sobre os problemas, as dificuldades que o Brasil enfrenta até aqui na Copa do Mundo. A expectativa era maior, esperava-se mais futebol do que vencendo apresentado, mas foi apenas o segundo jogo de um total que pode chegar a sete. Há tempo para que o Brasil se recupere e consiga apresentar um futebol melhor e possa até brigar, quem sabe, pelo título mundial. Lembrando que temos linha de passe toda noite, às 22 horas, 10 da noite, na ESPN Brasil ao vivo, todo dia, a Copa do Mundo inteira. E, quando o Brasil joga, a pita final, terminou o jogo da seleção brasileira, também tem linha de passe numa edição extra, ao vivo também. Espero você logo mais, com a análise mais detalhada do Brasil 2, Costa Rica 0 e da situação da Argentina, que voltou a sonhar, apesar do futebol patético que veio apresentando, depois que a Nigéria derrotou a Islândia pelo placar de 2 a 0. Saudações. Tchau, tchau. Obrigado.